O treinador e freio ao solo da Guido Simplex, que é o modelo F1 Eco, então pode ver em detalhes aí que a instalação não exige nenhum corte, nenhuma solda no veículo, ele já vem com as chapas próprias para fixar por baixo do trilho do banco, o suporte já vem com regulagens caso precise ajustar o equipamento para chegar mais para frente ou para trás, no momento da instalação caso necessário você pode fazer algum ângulo nessa chapa para poder ganhar espaço da barra para o freio. A instalação no pedal é feita também com tirantes e suportes que já vem prontos para a instalação, não precisa de solda nenhuma, então é um equipamento muito prático. Olhando o equipamento aqui por dentro do veículo, você pode ver que a instalação fica bem rente ao console central, o banco está todo para trás, mas o equipamento não atrapalha que você chegue com ele até encostar na capa do sistema, de forma que uma pessoa com estatura mais baixa consiga dirigir o veículo também com os pés, sem atrapalhar em nada.